Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, todos bem? Espero que sim. Hoje é um dia muito especial aqui no canal, como prometido, vim trazer para vocês hoje aqui o início da série e um dos maiores jogos da história dos videogames, esse aqui, todos conhecem esse jogo, e eu costumo dizer que todo mundo tem uma história com esse jogo, Resident Evil 4, galera, arcou a infância de todo mundo, muita gente, e aqui, nossa próxima série do canal, começando hoje, dia 17, espero que gostem, que curtam, comentem, compartilhem, vamos lá, vamos iniciar o nosso game, esse jogo incrível, clássico, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã da série de Resident Evil, né, de todos os jogos, desde o Playstation 1, vamos lá, iniciar nossa campanha no normal. 1998, eu nunca me esqueceria, foi o ano que aqueles mortos que ocorreram nas Arclay Mountains, soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment, conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful downtown. The stars, the stars, not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. Grande história isso aí, hein, grande história. Grande história. Tentazinho hoje, tá, pra tentar, pra abrir. Resident Evil 4, incrível, 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 tá aguardando muito tempo. Galera, tem a série de Black também, pra quem não assistiu ainda, confere aí, tá no canal, hein, ficou incrível. Primeira série do canal, mas ficou show, vamos lá. Eu recebi especial treinamento via uma organização secreta trabalhando sob o controle direto do Presidente. Eu era para assumir a responsabilidade de proteger a família do Presidente. Vamos lá, eu. Por que eu sou o que sempre me corta no chão? Você, quem você é realmente? Vamos lá. Você é um bando do Leon, né, cara? Nem sabe quem é o cara. A lenda viva. Cara, é foda, é só a gente consegue. Vou mostrar pra vocês. Um bando do Boy Scout. Então, de novo, talvez você fez. Ah, você é louco, americano. É uma ordem direta do seu próprio presidente. Eu te digo, não é um pique. Eu estou contando por vocês. Conta. Pode contar, né, pode contar, mas... Não vai ser muito útil. Eu estou contando por vocês. O que eu vou mostrar? Não vai ser muito útil. Aham. Vamos lá. Aham. Coitado. Aham. Coitada. Aham. Aham. Coo-ca. Aham. 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 Aparentemente, ela está sendo levada por algum grupo de pessoas inidentificado Quem pensava que o meu primeiro trabalho seria uma missão de rescate? Ah, está frio! É tão frio, Alavazaret Deve ser a minha imaginação Galera, um jogo incrível, tá? Ah, é preciso te falar, lançado em 2005, tá? 2005 foi lançado pela Capra Grande empresa Patrocina nós aí Patrocina o pequeno Youtuber Debochados, né cara? Debochados, né cara? Peitados Debochados Debochados Quem são esses cara? Tive que dizer algo? Leon, espero que você me ouça. Eu sou Ingrid Hunnigan, vou ser seu suporte nessa missão Eeeh, safado! Abusado, abusado Ok, graças Graças, Ronigan Galera, vamos começar essa loucura aqui Vamos ver o que eles tem pra falar pra gente aqui Tá bom, seus debochados, tá bom, desculpa Ah, desculpa incomodá-los Pombo negro Pombo negro Mas conhecido como corvo Se dá pra tirar, vamos pegar 400 pilinha Espinela Bom, muito bom Eeeh, ó Já estamos sendo observado, galera Sendo observado Galera, tem uma publicação no meu Instagram lá do Do canal Dizendo assim Daqui muito tempo Eu saberei dizer da onde que é essa casa Que aí muitos não saberão Né? É a primeira casa Do jogo O primeiro cenário do jogo Que da hora É isso aí Infelizmente algumas gerações Mais novas Mais novas Não tem a A oportunidade de jogar esse jogo no Playstation 2 Né? Que diferente do que jogar em um emulador Emulador você coloca o gráfico que você quiser Você pode digitar o jogo Não, cara Isso aqui é o Gameplay raiz, tá ligado? Gameplay original Como se você estivesse jogando Há 10, 15 anos atrás com seus colegas É isso aqui É essa gameplay Então Dá um moralzinho aí Mano Ah, excuse me Sir Hey sir Excuse me O que caralho está nascendo aqui? Larga-te, cabrón Desculpa ter me perturbado Ai imbecil Não precisava ter feito isso Não precisava ter feito isso Eu disse Tira no velho agora O que é que ele está indo? O que ele está indo? Não tem nada de confinamento. Ele está fora! Bacalhada! Ele está fora! O que é que ele está indo? Fui forçado a matar ele, um nativo, até parece que tá falando de um índio, né, um nativo, meu Deus, vamos lá cara, pô, pô, que bom que me deu missão né cara, nunca, nunca tomei dano aqui pra esse maluco aqui, agora com esse controle sem fio aqui ó, dá um delay desgraçado, né, eu sei que vocês vão falar que eu botei a culpa no controle e tal, mas realmente é isso cara, no black vocês podem ver que acontece muito isso, tipo, os caras tão ali, eu tô atirando do outro lado e cara, difícil de mirar, difícil, mas um dia teria condições, tá, as coisas vão melhorar, vai ter material de qualidade, companhia, teremos companhia AK, teremos, 3 contra 1, valeu, só uma, tio, caraca, ótimo, 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 vamos ver o que aconteceu com os caras cara, maior gritaria, pneu, fumaça, deu ruim, deu ruim, é, voltar não vai ser uma opção galera, jamais é uma opção, seguindo em frente, cabaninha, verificar, pode ser quebrada, beleza, faca galera, sempre que possível economize recursos, cara, em todos os seus identíveis cara, desde o primeiro até o último lançado, recurso essencial, ervinha da boa, pra gente usar quando a gente tiver meio mal, usa uma ervinha que cure, usa uma ervinha que melhora, vamos ajeitar o nosso inventário aqui ó, quem de vocês passava, 50% do tempo do jogo arrumando isso aqui hein, arrumando a maleta, ai eu perdi há muito tempo nisso aqui, e tá bonito por enquanto, não tem muita coisa, galera, vou fazer o seguinte, vou salvar aqui, vou salvar aqui o nosso progresso, e vou encerrar o primeiro vídeo por aqui tá, vamos salvar aqui ó, certo, vou encerrar o primeiro vídeo por aqui, me agradeço aí a audiência, tá, curta, compartilha e comenta, e é isso aí galera, quem não assistiu a série de Black também, acompanhe ali no canal, tem a playlist de Black, e muitas outras coisas também no canal, tem shorts de futebol, shorts de comédia, tem jogos mobile, que eu jogo também, então o canal tem variado, sabe, tem bastante coisa pra você poder se divertir e acompanhar, tá, deixa esse comentário, em breve eu voltarei pro episódio 2, que é a famosa parte da vila hein, fiquem espertos, tamo junto, abraço. E aí